A Paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo Olá meus amados, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez chegando até o seu lar, até o seu coração, até a sua vida, por meio da palavra de Deus. Quero convidá-lo para que possamos ler um texto no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 2 e o versículo de número 12, que diz assim a palavra do Senhor E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Glória a Deus! Meus amados, meus queridos, esse texto bíblico nos revela aqui um fato extraordinário assim que Jesus nasceu. Três magos que diligentemente e prudentemente, eles estavam sempre lendo as Escrituras Sagradas, onde haveria de nascer o menino Jesus. A Bíblia Sagrada nos diz que após Jesus ter nascido na cidade de Belém, eles foram guiados por meio de uma estrela. A Bíblia diz que aquela estrela guiou aqueles magos, que diligentemente eles procuraram inicialmente lá em Jerusalém, começando pelo templo de Herodes, e observaram que não havia sido no templo em que Jesus estava. E eles prudentemente analisaram, pesquisaram e descobriram realmente que o nascimento se daria em Belém. E eles foram sentidos a Belém. A palavra do Senhor Deus nos diz que eles foram guiados por uma estrela. Quando chegaram em Belém, aquela estrela, ela se deteve bem na localidade onde estava Jesus. Aquela estrela, ela apontava Jesus, onde estava Jesus. Então, a verdadeira estrela, ela apresenta Jesus. A gente observa no mundo de hoje, tantas estrelas que têm procurado trazer para si, né, o brilho, né, muitas pessoas estão atraindo para si os holofotes, dos holofotes do sucesso, né, da fama. Mas quando na verdade, a verdadeira estrela, ela guia, ela apresenta Jesus. Mas uma coisa interessante nesse texto bíblico, meus queridos, amados, ouvintes da Palavra de Deus, é que quando os magos, eles encontraram Jesus, eles encontraram a mãe de Jesus, naquele momento, quando eles ofertam, né, ali as suas dádivas ao menino Jesus, a Palavra de Deus nos diz, no texto que nós acabamos de ler, que por divina revelação, revelação de Deus, eles não voltaram mais por aquele caminho. Até porque Herodes havia falado para eles, para que quando eles encontrassem o menino Jesus, eles, chegando em Jerusalém, dissessem para Herodes onde estava o menino, para que ele também fosse adorar. Só que, na verdade, Herodes queria matar Jesus, Herodes queria destruir o menino Jesus. E por divina revelação, Deus avisou aqueles magos, para que eles não voltassem mais por aquele caminho, mas que eles retornassem por um outro caminho. E uma coisa interessante, meus amados, meus queridos, é que quando nós encontramos com Cristo, quando nós encontramos com Jesus, nós não trilhamos mais por aquele caminho velho que nós trilhávamos. O caminho do pecado, o caminho da maldade, o caminho do ódio, o caminho da inveja, o caminho da maldade, o caminho do fingimento, o caminho de tudo aquilo que não agrada a Deus. A partir do momento que os magos encontraram com Jesus, Deus, o Pai, na divina revelação, revela para que eles mudassem, para que eles partissem, mas por outro caminho. É isso que a vida acontece. É isso que acontece na vida. Quando a gente encontra com Jesus, a gente muda de caminho, muda de pensamento, muda de ideia. É por isso que eu falei no início da mensagem, novo caminho, nova trajetória, o novo destino, né? Porque quando nós encontramos com Jesus, nós mudamos de caminho. Você estava no caminho de tantas coisas erradas, errôneas, mas a partir do momento que você encontrou com Jesus, você muda de caminho, você muda de atitude, você muda de comportamento, e Deus, Ele tem um novo caminho para nós. Aqueles magos voltaram por uma outra estrada, por um outro caminho, após ter encontrado com o Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada revela tantas pessoas que mudaram de caminho quando encontraram com Jesus. A Palavra de Deus nos diz que quando Bartimeu estava à beira do caminho em Jericó para encontrar com Jesus, ele era cego, mas a partir do momento que ele encontrou com Jesus, ele não ficou mais naquele caminho. A Bíblia diz que ele estava na beira do caminho, mas ele seguiu agora Jesus pelo caminho afora, ou seja, ele entrou no caminho que é Cristo. Quando a gente encontra com Deus, a gente muda de caminho. Quando nós passamos a ler a Bíblia Sagrada, nós mudamos de caminho. A Bíblia fala de tantas pessoas que nunca mais voltaram pelo mesmo caminho. Uma mulher que há 12 anos padecia de um flúco de sangue, de hemorragia, que não estancava. A Bíblia diz que ela havia gastado tudo com os médicos, mas não conseguia obter a cura. Mas um dia ela encontra com Jesus, e quando ela encontra com o Senhor Jesus, ela é curada. Quando ela retorna daquele momento do milagre, ela não voltou mais pelo próprio caminho, aquele caminho que antes ela estava trilhando, o caminho da doença, da enfermidade, que estava levando à morte. Mas ela volta agora por um outro caminho, o caminho da cura, o caminho da vida, o caminho da paz. Meus amados, a Bíblia Sagrada nos fala também de Zaqueu, que subiu uma árvore. Aquele caminho que deu até aquela árvore, antes de encontrar com Jesus, aquele caminho que levava um coração temeroso, um coração quebrantado. Quando ele encontra com Jesus, ao descer daquela árvore, o caminho que ele trilhava agora, era um caminho de que ele estava sendo alvo do amor de Deus. Eu não sei que tipo de caminho você está trilhando, mas o Senhor Jesus, o Senhor Deus, neste momento, ele está dizendo, muda de caminho. Este caminho que vai te levar ao inferno, este caminho do ódio, este caminho da maldade, este caminho da transgressão, este caminho das obras da carne, converta-se ao Senhor, nosso Deus. Às vezes, a gente escolhe nossos próprios caminhos. A palavra de Deus, dentro do livre-arbítrio que Deus lhe deu ao homem, às vezes, nós escolhemos nossos próprios caminhos, pensando que essas escolhas são acertadas, e muitas das vezes, nós passamos e sofremos muitas frustrações, decepções, por causa dos caminhos que a gente escolheu, pensando que seria um caminho bom, e terminou sendo um caminho mau. Nem sempre aquilo que, no princípio, é bom, vai terminar também sendo bom no final. A Bíblia Sagrada, este best-seller, ela diz que há muitos caminhos que para o homem parece ser direito, mas o seu fim é caminho de morte. São muitos caminhos que a gente pensa ser bom, e termina sendo um caminho de perdição. Esse caminho que você está trilhando, talvez, pode ser um caminho muito perigoso, um caminho que vai te levar ao inferno, vai te levar a uma vida, talvez, no futuro, uma vida para sempre distante de Deus. E o Senhor Deus, Ele quer que você entre no caminho, o mesmo caminho que Ele revelou aos magos. Eles voltaram com muito júbilo, após terem encontrado com Jesus. Eu lembro-me que eu vivia num caminho totalmente tortuoso, mas quando encontrei com Jesus, Jesus, mudei este caminho, mudei minha rota. Este caminho que antes, o caminho que eu trilhava antes, um caminho de morte, de perdição, hoje é um caminho da vida. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vem agora para Jesus, neste novo caminho, que Deus te abençoe, que você seja feliz. Eu vou fazer uma oração para que o Senhor Deus possa, por divina revelação, revelar o verdadeiro caminho a você. Mas o caminho já foi revelado. O caminho é Jesus. Eu quero te apresentar este caminho nesta tarde. Este caminho é Jesus Cristo. Só Ele pode te proporcionar vida eterna. No final da jornada, você vai precisar deste caminho. Começando a partir de hoje. Mas aqueles que partirem para uma eternidade, sem trilhar por este caminho, vão chorar pela perca, vão chorar arrependimentos, por não ter decidido seguir este caminho enquanto esteve aqui nesta terra. Eu te apresento este caminho que é Jesus Cristo. Vamos fazer esta oração. Querido Deus, meu eterno Pai, quero te apresentar esta pessoa ouvinte da Tua Palavra, que neste momento ouviu a Palavra do Senhor, estes poucos minutos, mas foi e é o suficiente para que esta vida seja alcançada pelo Teu braço de misericórdia. Pai, revela este coração. Revela, Senhor Deus, a Tua Palavra, esta vida, que ouviu a mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço que o Senhor traga sobre Ele a Tua mão forte e poderosa em milagre, para que Ele sinta a alegria e o gozo da salvação e Te aceite como Salvador enquanto é tempo. Muito obrigado, meu Deus e meu Pai, por esta oportunidade. Eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus, agora e para sempre. Amém. E que Deus te abençoe. E aproveitando o momento, quero desejar a você um feliz 2017 para você e toda a sua família. Um forte abraço em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.